Nesse vídeo, pessoal, nós vamos estar fazendo um breve resumo do ecossistema da Chainlink e qual a solução que ela veio resolver, tá bom? Então fique comigo até o final se você não conhecia esse criptoativo, que eu acredito que é muito impossível, mas vamos estar falando aqui de forma bem resumida o que é esse maravilhoso ecossistema. Antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e poste aí nos comentários se você está bullish para esse criptoativo e vamos para cima. O ecossistema Chainlink é uma rede descentralizada de oráculo que fornece dados do mundo real para contratos inteligentes. Os oráculos são programas que podem acessar e processar dados de uma variedade de fontes, incluindo APIs, banco de dados e um mecanismo também de sensores. A Chainlink foi criada para resolver um problema da falta da conectividade entre o mundo real e a blockchain. Os contratos inteligentes são programados para executar ações específicas com base em dados do mundo real. No entanto, esses dados geralmente estão fora da blockchain. o que torna difícil para os contratos inteligentes acessarem. A Chainlink resolve esse problema fornecendo uma maneira segura e confiável para os contratos inteligentes acessarem dados do mundo real. A rede também utiliza incentivos para garantir que os oráculos forneçam dados precisos e atualizados. O ecossistema Chainlink é composto por três componentes principais contratos inteligentes, oráculos e a rede Chainlink. E quando se fala de contratos inteligentes, os contratos inteligentes são programas que são executados na blockchain e eles são programados para executar ações específicas com base em dados do mundo real. E quando se fala de oráculos, os oráculos são programas que podem acessar e processar dados do mundo real e eles também fornecem esses dados para contratos inteligentes. E quando se fala da rede Chainlink, a rede Chainlink é uma rede descentralizada de oráculos e ela também fornece um mecanismo para os oráculos se conectarem e fornecerem dados para contratos inteligentes. A Chainlink é usada por uma variedade de aplicações, incluindo Finanças descentralizadas, que é o DeFi. A Chainlink é usada para fornecer dados para aplicativos DeFi, como o exchange de criptomoedas, empréstimos e seguros também. A Chainlink também está dentro do setor de inteligência artificial. A Chainlink é usada para fornecer dados e aplicativos de inteligência artificial, como processamento de linguagem natural e reconhecimento também de imagem. Quando se fala também da internet das coisas, que é a IOT, A Chainlink também é usada para fornecer dados para aplicativos, como a IOT, como monitoramento de ativos e controles de processos. Então, na minha visão, pessoal, esse ecossistema da Chainlink é único, não tem igual. É um projeto muito promissor e eu acredito também muito nesse ecossistema. Se fala também de Tokenomics, pessoal, a gente vê que a Chainlink tem o nome do Tokenlink. Foi construído na rede ERC20 com um fornecimento total de 1 bilhão e o fornecimento circulante já passa de 500 milhões. Tem também uma inflação de 7% anual, então é para ficar atento também em questões da inflação. Agora, se a gente for vir aqui no site da CoinMarketCap, a gente vai ver que a Chainlink está com a capitalização de mercado no ranking de número 19, com o preço atual de 6 dólares aqui nesse atual momento, com a valorização de 0,91% em 7 dias. Quando a gente vê a capitalização de mercado, a capitalização de mercado é de 3 bilhões, com um volume em transação em 24 horas de 115 milhões. E mais aqui embaixo a gente vê mais informações. Total de supply é de 1 bilhão, como a gente mencionou. Logo aqui embaixo você vai ver que está com o circulante aqui, o que está no mercado é uma quantidade de 556 milhões, restando aqui 55% das suas fichas para serem lançadas ainda no mercado. Se a gente for observar aqui todo o período do lançamento do ativo, o seu último all-time high bateu aqui na casa 2, bateu no preço aqui por unidade de 40 em 9 dólares, tá bom, pessoal? Isso foi na data de 5 de 7 de 2021. Então acreditamos, todos os investidores de Chainlink, e acreditamos que nesse próximo ciclo ele pode ainda ultrapassar esse último topo histórico aqui, trazendo mais valorização para o criptoativo. Estima-se que esse protocolo pode chegar a 100 dólares por unidade nesse próximo ciclo, tá bom, pessoal? Que não é uma coisa impossível, tendo em consideração todo o ecossistema e a solução que esse ecossistema aqui vem trazer. Lembrando que o mercado de criptomoeda está em extrema expansão, assim como o segmento também de inteligência artificial, na qual a Chainlink também está inserida, então é para ficar também de olho nesse protocolo, porque o preço da Chainlink agora, nesse atual momento, está super barato, beleza? Isso aqui não é uma dica de recomendação de investimento, você sempre tem que fazer as suas análises, beleza, pessoal? Então esse é o resumão do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, coloque aí nos comentários se você está bullish para a Chainlink, beleza? Ative o sininho, as notificações, deixa aquele like que é muito importante para ajudar o YouTube a entregar mais esse conteúdo para quem não conhece ainda, e assim você vai estar ajudando também o canal. Compartilhe também esse vídeo com um amigo que gostaria de ter essas informações com o preço da Chainlink aqui bem descontado, beleza, pessoal? Então vou parando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até um próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.